Aaaaaaaai O oficial? Lá vai ainda não Vai lá pra Lagoinha É longe? Lagoinha? Sai do lado da porra Eita véi Lá vai lá também Você é doido? Logo lá de mensagem com a doce mandando eu tomar num... E eu até com essa mano Estou sem de raiva aqui Calma véi Ok? Tem que trabalhar É pra trabalhar mesmo É pra você trabalhar pela gente Catuense mesmo Não era pra trabalhar Bota um beijo mais negra Tenta bolera uma quentura né Ele parou O tempo tá frio também mano Mas não foi isso não Eu tô achando que eu troquei a tampa Do reservatório da água Ele vazava muita água E agora não tá vazando mais É meu cabelo vai cair Tem que cobrar O pessoal lá o dinheiro da liagem A gente viajou Falaram o dinheiro da liagem Eu tenho que pagar É pra liagem Poxa eu vou falar logo Tá Já pagou Já pagou o que? Viajou agora Vem tudo aqui pagou Tudo bem Já ou também Que foda a festa É isso É Falou que tava vibrando assim É 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 Tá vibrando né Tá tocando aí alguma peça E aí? Eu ganhei o mesmo valor e não viajei. E aí? 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 Eu falo com o Juros que é atrasou. O bago não viaja mar, né? E aí? E aí? Olha o cara! E aí? E aí, filho da... Hoje de manhã eu vindo, velho, descendo o distalço, por muito da rua, testando o distalço, não passando tanto bovado. Glória. Glória, assim. Está acompanhado? Não, só assim, segurando a jaqueta de couro, segurando a jaqueta aqui. Um passeio assim, com a cara de lembrança. Estou imantelado. Estou em casa com o pião e alguém saiu agora de manhã. O cara ia aliciar, não achar coisa de sua mão. Não. Sério, vamos lá. A gente vai trabalhar com a rua ligada. Para tudo que ela ia aliciar, a gente manda ali. E o dinheiro está ficando escasso de achar, você está ligado? Não, eu fiz. Ah, não fiz o cartão. E se o cara achar um cartão de aproximação, tem como... É, ainda. Agora o limite é mínimo. Acima de 200 reais, ele não passou. Tem ônibus, né? Tem ônibus que é menos, dá até 150. Tem ônibus. 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 A gente só saiu quinta, quatro e meia de lá, pegamos um carro de nove horas, o carro atrasou, chegou quase onze horas, chegou na rodoviária cinco e pouca da manhã, só tinha passagem pra três horas da tarde. Ah, um castigo. Cheio não, lotado, na rodoviária. Aí nós pegamos o Uber, a gente se encontrou com um cara lá, aí o Uber comprou 210 reais, ficou 70 pra casa. Pra trazer pra onde? Pra Catu, no Salvador não tinha um busurro. Porra, então é o melhor, velho. É, né? Saiu o melhor, o Uber. 200, 210. Duas cabeças, né? Três pessoas, ainda arrumam outro cara lá. Ué, se armaram? Acho que com 70 de cada. De onde foi mais caro, né? Já batava 60 e pouca reais pra cá. Você ainda ia pra feira? É, foi que o ônibus de Salvador pra cá, só tinha três horas da tarde. A Lagoinha, isso. É. Aí você tem que pagar a Lagoinha, não paga a Catu, não é isso, que não é. E se você saísse de lá, você ia ter que dormir em feira, velho? Que de noite não ia ter um busurro pra rodar? Eu saí de madrugada, de noite, pra rodar a madrugada e de manhã pra aqui. É muito castigo, não vai não. Eu acho que já fui. É, já é o brinco. Então eu não vou ficar lá. Se a gente deixa pra sair, na sexta de manhã, não sei. Nossa, eu acho que ia chegar aqui no sábado. É. Não sei, eu saio de lá que horas, assim, das coisas. Ah, vocês deram sorte que deixaram o sábado aí, velho. Ah, ficaria. Isso é o melhor, velho, na moral mesmo. Lá tem direto, sei lá. Tem o tempo todo em Salvador, na área. Vai ver. O cara se deixou aonde aí, em Catu? Na rotatória. E o que eu dei não é sua? Não foi nem para, porque eu não quis. Quer pôr em pôr em daria depois? Fiquei com pena do cara, pode. Falei de lá, seis horas da manhã. Chegou aqui, quase onze horas. Atrás de 24, tava congestionado aqui, porque não andava ninguém. Aí quando ele chegou no pedágio, ele voltou. Vem pro carro. Mas pra chegar no pedágio, manobrado, eu trabalho. A cidade vai pra aqui, só lá. Foi no quindio, velho. O carro do cara. Foi um... Foi um... Foi um goiagem, parece. Achei no bom goiagem, se eu não me engano. Como é que ia matar a gente, além de massa de São João? Entrapassou a carreta, veio outro carro. A carreta passou, de hoje que passa a carro, esse velho não sai. Quase morre, velho. Ele tava na frente, dando o irmão, cara. Ele tava na frente. Ele tava com essa. E essa lá, se tá comendo, caramba. Ele tá em Salvador já. Já tá em Candé, já. Já tá em Candé. Ah, tá, tá trabalhando. Tá em Candé, só o meu, só com o eixo. E não, já com o eixo, não. O eixo é roda, velho. E não, tudo sai roda. E não, tudo sai roda. e aí o 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